E nós continuamos a série especial sobre as senadoras e os senadores que assumiram em 2011. O nosso entrevistado de hoje é o senador Clésio Andrade do PR de Minas Gerais. Senador, essa questão dos engarrafamentos é uma coisa que assusta hoje o Brasil inteiro. Porque o Brasil, todas as cidades, inclusive o Brasil, era uma cidade tranquila, em cinco minutos você chegava do trabalho em casa, almoçava em casa, voltava. E hoje é meio impossível fazer isso. As grandes cidades no Brasil inteiro sofrem a doença do engarrafamento. Como é que o senhor analisa essa questão e as saídas para essa questão? O primeiro ponto fundamental é que o Brasil investiu pouco em infraestrutura de transporte. Há um déficit muito grande hoje em todas as áreas de transporte. O Brasil precisaria hoje pelo menos 400 bilhões de investimentos em transporte. E só na área urbana, 70 bilhões. Quer dizer, o que nós precisamos hoje na área urbana? Precisamos de investir no transporte de massa. É quase impossível. Há pouco eu falava sobre o pioneirismo daquela época, dos nossos pais. O ônibus resolvia a questão do transporte urbano. Hoje não mais. Hoje é preciso transporte de massa. Você tem que ter o metrô, você tem que ter o trem metropolitano, o VLT, que é o veículo leve sobre trilho, que tem áreas bloqueadas e tem uma velocidade comercial melhor. Então, os centros urbanos do Brasil hoje precisam investir 70 bilhões. Nós precisamos construir 320 quilômetros de metrôs para o Brasil. Só a cidade de São Paulo precisa de mais de 100 quilômetros de metrôs. Se você comparar principalmente com as principais cidades do mundo, onde o metrô realmente tem efeito. Então, esse é o problema. Eu acho que se nós não investimos em transporte de massa, não há solução para o transporte urbano. Você tem Goiânia, que foi uma solução que conseguiu, através dos corredores, amenizar a questão do trânsito, mas que hoje também já está congestionado. Você tem que ter que ver Curitiba. Curitiba, ameniza, mas não resolve. Quer dizer, o que resolve realmente é o transporte de massa. Eu acho que o governo vai ter que investir fortemente nisso. E o plano CNT de logística e de transporte, inclusive, prevê esses 320 quilômetros que o plano prevê, é a necessidade que tem principalmente nas sete principais capitais brasileiras. E a questão, ampliando um pouco essa questão do transporte urbano para o transporte de carga, inclusive o Brasil como um país praticamente continental, como é que se houve essa questão de logística e transporte, uma vez que investimos muito pouco em ferrovias e hidrovias ao longo da história? É, quando eu falo em 400 bilhões de investimentos, é exatamente isso. No sistema rodoviário brasileiro, nós precisamos investir 130 bilhões de reais. Nós precisamos construir 15 mil quilômetros de duplicação de rodovias. Quer dizer, 15 mil quilômetros de rodovias precisam ser duplicadas para poder aguentar ou suportar o tráfego e o volume de tráfego que está aumentando e vai aumentar, e a economia brasileira está crescendo muito e vai crescer mais. Senão, nós temos o risco de um gargalo. E outro ponto importante também, por que acontecem muitos acidentes nas rodovias? Quase que 30% dos acidentes, hoje, são 7 mil pessoas que morrem por ano nas nossas rodovias brasileiras. Isso precisa de parar. Mas você só vai conseguir no momento que você investir nas rodovias. Você duplica 15 mil quilômetros de rodovias, eu não tenho dúvida que você reduz um percentual muito grande com relação a esses acidentes e essas mortes. Você melhora a sinalização, você investe em portos, integração e terminais. Então, o transporte de carga brasileiro precisa não só de investir fortemente nas rodovias, como investir fortemente em ferrovias. As ferrovias brasileiras já avançaram muito depois da privatização, mas hoje existimos um investimento de 70 bilhões. Nós precisamos construir pelo menos mais 15 mil quilômetros de ferrovias no Brasil, pegando as principais localidades de transporte, onde há uma grande concentração de transporte, para que o Brasil possa realmente crescer. Mais 10 bilhões de investimento nos portos, mais 10 bilhões, 20 bilhões pelo menos, de investimento nas hidrovias. O Brasil hoje, o sistema de transporte brasileiro, transporta apenas 3% de toda a sua riqueza é transportado por hidrovias. Nós podemos chegar a 12%, você vê que é uma diferença muito grande. É preciso investir na ferrovia para crescer a participação do modal ferroviário para 40%, que hoje o modal rodoviário predomina com 60%. É preciso de crescer a hidrovia para 12%, 15% e o sistema rodoviário fica na faixa de 40%, 45%, como são os principais países do mundo. Eu acho que no momento que nós conseguimos fazer esses investimentos, o país vai ser outro. E não é muito, não. Se nós compararmos com os BRIN, que são os países que estão sendo comparados mesmo, no nível do Brasil, os países que saíram um pouco em desenvolvimento para uma área mais agressiva de crescimento econômico, a Índia está investindo mais de 100 bilhões em infraestrutura de transporte por ano, a Rússia está investindo 120 bilhões, a China investindo mais de 300 bilhões, nós estamos investindo 30, 35 bilhões por ano. É praticamente impossível o país continuar crescendo se nós não acordarmos para essa realidade. Eu acho que é uma alerta, eu acho que serve, inclusive, essa nossa entrevista aqui como alerta para o Brasil, para os nossos governantes, é claro que nós temos que reconhecer. Eu acho que o presidente Lula avançou muito, porque se hoje tem 30, 35 bilhões de investimentos, no governo passado, antes do presidente Lula, era de 2 bilhões por ano, quer dizer, era insignificante. Então, o presidente Lula deu um salto extraordinário em investimento de transportes. A presidente Dilma está também adotando o mesmo critério e está melhorando também o gerenciamento, que é importante. Mas é preciso buscar recursos. Eu acho que sem recursos não tem como o país continuar crescendo. Como é que um senador que é líder do setor de transportes rodoviário vê a questão do trem bala, que vai ligar Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas? Eu acho que o trem bala é necessário também, como todos os outros transportes, tudo que nós falamos. Agora, ele não é prioritário. Nós falamos aqui uma série de necessidades para o transporte que são, assim, prioritários. Passou da hora, o país não tem como crescer. O trem bala pode ser substituído. Aliás, já é substituído, né? Você tem o transporte aéreo, você tem o ônibus. Então, ele não é prioridade. É necessário, é. Mas não é prioridade. Eu acho que é um investimento muito alto. Nós todos apoiamos aqui o projeto do governo. Nós estamos... É importante eu frisar isso também. O primeiro compromisso meu é com Minas e o compromisso político é com a presidente Dilma. É a nossa base de apoio. Nós fazemos parte. Estaremos com ela. E todos os projetos que forem apresentados pelo governo, nós vamos apoiar dentro desse princípio de que nós temos uma responsabilidade com o governo. Mas não podemos deixar de alertar que não é um projeto prioritário. Eu acho que é um projeto que poderia ficar para uma outra vez. Senador, vamos sair um pouquinho da área de transportes. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da reforma tributária. Como é que o senhor vê a questão, principalmente, vamos dizer, o conflito de interesses entre União, Estados e Municípios? Eu acho que essa é a grande questão. Nós conversávamos há pouco tempo, um grupo de senadores, sobre a importância da reforma tributária. Todos nós reconhecemos. Nós temos impostos atrasados, impostos difíceis de arrecadar. Precisamos de impostos mais inteligentes. Eu acho que a inteligência ocorre exatamente na simplificação dos impostos. Até porque o governo acaba ganhando também lá na frente. O problema é que a arrancada da reforma tributária dá uma sensação de que alguém perde. Porque sempre se pensa, você vai mexer aqui e alguém vai perder. Mas não é verdade. O que é preciso? A consciência que os nossos municípios, os nossos governadores, os nossos prefeitos, o nosso governo federal tem que ter, é que a reforma tributária, com a simplificação, você aumenta a arrecadação, você aumenta o bolo. E se essa consciência houver, eu não tenho dúvida que todo mundo vai ver que ninguém vai perder. Agora, qual a solução que você tem? Realmente, projetos bons têm. Eu acho que todos os projetos que estão por aí, a maioria deles, sempre procura simplificar os impostos. O que precisa é trabalhar um fundo, um fundo que venha realmente compensar alguma perda que haja. Eu acho que no momento que se estabelecer que a criação desse fundo é fundamental, eu acho que nós podemos vencer a barreira e conseguir fazer, avançar na reforma tributária. Senador, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Qual é a sua plataforma de trabalho aqui no Senado Federal? Quais são as suas bandeiras? A primeira bandeira, realmente, é o compromisso com Minas Gerais. Eu acho que a nossa responsabilidade, nós aqui no Senado, representando Minas Gerais, tem uma obrigação muito grande de recuperar, de fortalecer Minas no cenário nacional, com esse diagnóstico que nós fizemos, com os pontos e as soluções que a gente apresenta. Nós precisamos aqui de conseguir grandes obras para Minas Gerais. Essas três que nós anunciamos aqui já vão ser executadas já nos próximos meses. Isso é importante para Minas, já foi um avanço nesses três meses de trabalho aqui. Nós conseguimos realmente destravar muito, muito, muito essa questão dessas três obras com atuação nossa. Outras obras também nós vamos precisar de Minas Gerais. Nós precisamos de levar cinco grandes empreendimentos para Minas Gerais. Empreendimentos de porte, de indústria automobilística, que é uma indústria automobilística que nós sabemos que ela chega, um polo petroquímico, determinado tipo de projeto, ele vai com 30, 40 indústrias juntos. Então, nós precisamos de cinco projetos desse porte. Um para o governador Valadares, precisamos de outro para Montes Claros, precisamos de outro para o sul de Minas, em Varginha ou Pousalego, precisamos, na Zona da Mata, um projeto ainda melhor do que já existe a Mercedes lá. E precisamos de um projeto também que atenda toda a região do Brasil. Para o Triângulo Mineiro, agora, por exemplo, foi anunciado pela presidente Dilma, a fábrica de adubos. Isso é importante, mas não é um empreendimento de grande porte quanto a gente precisa. Eu acho que faz parte da plataforma também nós tentarmos conseguir esses cinco grandes projetos para mudar a realidade da economia mineira nessas regiões. E dentro desse trabalho também, a gente avançar e ajudar no que for possível para melhorar mais ainda a educação, a saúde. Agora, são pontos que a gente sabe que a gente tem que trabalhar muito, porque há falta de recursos, mas também tem que ter eficiência maior nessas áreas. O que a gente puder ajudar também, nesse sentido, nós vamos. Saúde, educação, segurança, é preciso. Agora, são pontos mais afetos ao governo do Estado. E nós ficamos por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre no nosso portal www.senado.gov.br.tv Senador, muito obrigado pela sua entrevista aqui à TV Senado. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o nosso próximo encontro. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri